Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma Sacada Quântica. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você esteja colocando esses conhecimentos na prática. A gente tem recebido muitos depoimentos de pessoas, comentários de pessoas que estão colocando esses conhecimentos na prática e a vida já está se transformando. Então isso aí está ao seu alcance. Então vou trazer mais uma reflexão para você hoje, para que você possa colocar esses conhecimentos na prática diária. Então vamos para a Sacada de hoje. Decida agora que quer evoluir. Decida nunca mais se colocar no papel de vítima. Decida agora superar todas as crenças limitantes que te impedem de voar. Lembre-se, você é um artesão, é um artesão do seu próprio destino. Então eu tenho trabalhado muito com essa perspectiva de que cada ser humano é o artesão, é artesã do seu próprio destino. E na verdade, a nossa vida, a mudança qualitativa da nossa vida, ela depende de decisões. Ela depende exatamente da gente se colocar no devido lugar. Então é importante que você observe, você está no seu lugar de honra. Tem um trabalho chamado Constelações Sistêmicas, as Constelações Familiares, que mostra exatamente isso. Foi criado por um alemão, Bert Helig. Ele mostra que quando o indivíduo, num sistema, seja um sistema familiar, seja um sistema profissional, se ele não está no seu lugar adequado, se ele está ocupando um papel que não é seu, se ele está naquele lugar que ele não gosta de ficar, está apenas por algum ritual familiar, alguma coisa, por uma tradição, mas não é aquilo que ele ama fazer, então esse sistema está doente. E a pessoa também está doente. Então é muito importante que você reflita sobre isso. Se você está no seu devido lugar, porque é muito comum que as pessoas, às vezes que não estão no seu devido lugar, elas estão muitas vezes se vitimizando, elas estão exatamente, elas estão criando aquele ambiente que não é o melhor para elas. E à medida que elas estão ali e estão reclamando, que elas estão se vitimizando, que elas estão se queixando, mais elas reforçam aquele padrão, mais elas atraem aquilo que elas não querem. Então é importante que você perceba que você está criando a sua realidade. Por isso que a gente diz que você é o artesão, é o artesão do seu próprio destino, porque é o seu estado vibracional, é exatamente aquilo que você acredita que é, é aquilo que você decide ser que vai se manifestar na sua vida. Então por que não, a partir desses conhecimentos científicos muito bem embasados, você toma uma nova decisão aqui e agora, de sair da vitimização, sair da reclamação e começar a criar a realidade dos seus sonhos. Então fica a dica aí para que você possa se auto-investigar, possa tomar a decisão que você precisa tomar. Toma essa decisão agora e siga em frente, depois você deixa aí um comentário sobre o que essa decisão vai impactar positivamente a sua vida. Tá bom? Então está aí a sacada quântica de hoje. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa também a sua curtida aí, é importante, sempre que você curte o YouTube, leva esse conteúdo para mais pessoas. E amanhã tem mais uma sacada para você, eu aguardo a sua presença aqui. Um grande abraço, tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um aviso especial para você. É o seguinte, se você quer saber como despertar o seu potencial natural de autocura e de transformação do seu corpo e da sua mente, é só você clicar no link que tem aí no vídeo ou na descrição do vídeo abaixo que você vai poder baixar gratuitamente esse presente especial que eu reservei para você. Ok?